muito bem tá ficando legalzinho né pessoal simples bonita depois a gente vai poder de repente dar os efeitos aqui é preciso aparecer só o momento que eu clicar em vídeo aulas por exemplo certo então então bacana né bom vamos então pessoal criar aqui esse nosso essa nossa parte aqui de de do algoritmos então o que a gente vai fazer vamos criar agora um componente bom eu já ensinei vocês a manipular tanto módulos aliás acho que não mostrei a parte módulo só a partir de componentes né então vou ensinar para vocês agora nesse primeiro momento vou fazer para criar um componente para a gente e inserir então esses dados aqui nas de aulas então aqui pessoal de deixa eu deixar aqui essas de aulas aqui de algoritmos vejo que é bastante coisa aqui né muita coisa então vamos lá vamos criar isso aqui então vamos criar agora um componente aqui dentro de informático vamos criar então uma pastinha é chamado então é vídeo aulas certo então porque eu tenho imagens e vou ter vídeo aulas e dentro de vídeo aulas eu criar então um componente certo é o ataque o de algoritmos algoritmo certo muito bem tá aqui criando o nosso componente aqui de algoritmo e agora então a gente pode poderá estar manipulando estados vejo que ele só tem um canvas aqui certo então aqui tu pode estar fazendo o cara fazendo o que você quiser vamos botar aqui um como tá aqui uma pânia tá botamos aqui uma pânia botamos aqui uma pânia vamos vir aqui é botamos 00 e aqui o white não tá aqui 100% e o aqui também 100% aquele cupidão todo o espaço tá certo e o canvas aqui a gente vai mudar aqui um white de sei lá 400 só que a altura vamos tá aqui de 2000 por exemplo já vão entender porque isso é porque a gente vai inserir muita coisa aqui então com certeza ele vai ter que ele vai ter que ir descendo aqui não vai caber tudo aqui na tela então como exatamente como no site que vejo que como é muitas imagens então o cara vai ter que descendo aqui para ele poder visualizar todo o conteúdo certo então aqui a gente pode selecionar então o nosso esse cara aqui colocar então vídeo aulas de algoritmos e lógica de programação né professor neri nesk certo tá aqui a gente pode dar uma alma aumentar nossa largura aqui tá aqui tá aqui pra 500 aqui ó pronto já ficou melhorzinho né e agora pessoal agora a gente vai 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 ir inserindo os dados aqui conforme nós temos lá só que então veja quando eu ensinei pra vocês aqui essa parte de componentes é deixa eu ver aqui onde é que foi os containers né vejo que esse aqui é um container é comum certo por exemplo que é um bairro certo tipo e tipo semelhante esse meu bairro title window certo se tu vir aqui em cadastros pegar aqui o bairro title window aqui nós temos dentro dele simplesmente tínhamos aqui a um conteúdo comum então pessoal é a mesma coisa tá esse aqui então a gente usou aqui pra fechar e pra chamar ele de tal container aqui ó pra chamar ele então a gente chamou aqui o chama bairro se for olhar aqui ó onde temos o chama bairro é esse cara aqui então a gente vai colocar algo parecido com isso aqui a gente vai ter que criar um script certo importar o popup manager tá e importar então o arquivo que a gente está trabalhando agora certo então vamos ver pra cá então quando o camarada clicar aqui em saiba mais certo é que ele vai fazer todo esse processo então vamos fazer o seguinte vamos criar o nosso script em cima não tinha até aqui tem o meu escrito dizinho certo então vamos criar aqui voltar ele voltar aqui embaixo mesmo tá vamos criar esse meu escrito dizem aqui esse escrito aqui então que vai chamar vai chamar deixa eu vir aqui vai chamar então o algoritmo certo vai chamar chama algoritmo tá vamos colocar o popup algoritmo o popup algoritmo e aqui então o que ele vai estar chamando ele vai ser do tipo vejo que aqui antes tínhamos bairro title window no nosso caso aqui ele vai ser do tipo o que deixa deixa eu minimizar aqui e vai ser do tipo algoritmo o algoritmo o algoritmo o algoritmo pronto e aqui new algoritmo aqui então ele vai adicionar esse tipo o popup algoritmo o algoritmo o algoritmo aqui que no caso essa variável aqui certo e aqui a gente vai estar mandando centralizar ele então aqui é o popup algoritmo beleza bom pessoal agora a gente precisa então importar esse popup algoritmo pra que eu possa estar utilizando ele certo? então o caminho aqui que a gente vai fazer pra importar é o que? é o br, veja que já traz o br quando eu coloco o ponto já traz o com coloco o ponto já traz o informaticom já traz aqui ó vídeo aulas, certo? e agora aqui ó, algoritmo certo? então pessoal da mesma forma que foi feito com os contents aqui, veja que a gente importou eles aqui em cima, certo? então é igual, então tudo que vocês aprenderam, a gente simplesmente está implementando aqui dentro, tá certo? então agora, o que que a gente vai fazer? simplesmente, quando o camarada clicar nesse botão aqui ele vai chamar aqui nesse botão aqui no um clique dele a gente vai fazer com que ele chame aquele como é que tá o nome aqui? chama algoritmo que é o que a gente definiu aqui certo? vamos rodar isso daqui rodando vamos ver se tem algum erro tem algum erro? sim ah, pra pump manager a gente também tem que importar o pump manager igualzinho como a gente fez aqui ó certo? então dá um ctrl c vamos vir pra cá e aqui em cima a gente vai importar o pump manager daqui, aqui certo? então na verdade tudo coisas que eu já mostrei pra vocês em outras vídeo-aulas, né? vamos lá ainda temos zeros aqui mais um erinho aqui erro no y desse cara ah, eu coloquei dois zeros eu não sei como que eu fiz isso mas tudo bem vamos rodar aqui agora agora ele já deverá funcionar vamos ver aqui olha só, tô aqui se eu clicar aqui então ele deverá funcionar agora certo? é aqui cliquei aqui ah, olha só veja pessoal que ele já me trouxe aqui esse meu panel certo? eu até vou fechar aqui ele tá em 00 vamos botar ele aqui então deixa eu só corrigir esse cara aqui algoritmos tá? e aqui então o y, vou botar aqui sei lá, 30 certo? e vamos rodar ele aqui agora pra ver como é que ficou agora ah, perdão tá? eu... não, tudo bem é que eu botei 30 na panel tá? mas na próxima vídeo-aula então a gente vai dar continuidade isso aqui certo? e vamos fazer um site bem bacana aí no Flex com certeza as pessoas vão se impressionar aí com a beleza né? a facilidade que é você criar um site com o Flex valeu? pessoal então obrigado e até a próxima vídeo-aula tchau 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 tchau